Cê tem coisa que me agrada E além do este entreveiro, carreirada e gineteada Com fialo de cuxarra, com rodeio e gauchada Porque o costume é a essência, da vida de uma querência E deve ser cultivada Dele rodeio e festança, bondança refandangueira Abra-se e tiro de laço, acordeona galconeira E um enxame de prenda, pra minha doça merenda E a festa ser bem canteira Eu fui criado no campo, na comunhão dos fogões Repisoteando uma cega, repateirando galpões Por isso que me sustento, que aumento sem pôr fermento Meu orgulho e as tradições Sou quebra de minha espalda, que tenho alergia a luxo Na estrada da minha alma, venho aguentando repuxo No longo do meu cavalo, quem sempre canta legal É o meu rio grande gaucho Ele rodeio e festança, bondança refandangueira Abra-se e tiro de laço, acordeona galconeira Eu me enxame de prenda, pra minha doça merenda E a festa ser bem canteira E a festa ser bem canteira Do jeito que a galconeira Eu me enxame de prenda, pra minha doça merenda E a festa ser bem canteira Eu me enxame de prenda, pra minha doça merenda Eu me enxame de prenda, pra minha doça merenda Eu me enxame de prenda, pra minha doça merenda